Bem-vindos ao canal dos Aventuras Épicas dos Jogos de RPG, aqui quem fala é o Caneda. Queria apresentar para vocês o jogo Fuel Seal, Arbiter's Mark, um jogo de RPG tático onde o que me despertou interesse por ele é que você pode personalizar todos os seus personagens, todo o seu time, você pode criar... Ele tem bastante característica do Final Fantasy Tactics, por exemplo, é um jogo de tabuleiro bem tradicional, só que o grande diferencial aqui é justamente a customização do seu time. Você pode criar um Mago de Fogo, um Mago de Gelo, um Arqueiro com habilidades específicas, então tem mais de 40 classes, eu lembro de ter visto no Twitter. Eu recebi o acesso antecipado pela desenvolvedora Six Eyes, então eu queria agradecer à desenvolvedora por ter cedido aqui do jogo para mostrar para vocês, tá? Então é um jogo que eu já estava de olho no Twitter, eu sigo vários desenvolvedores indies e eu já estava de olho antes e fico muito feliz de ter recebido aquele, né? Então vamos entrar aqui, o jogo está em fase beta, então o jogo está em Early Access, ele está na Steam, deixa eu ver se na Steam já tem o preço... R$ 76,00, está na Steam no momento, né? Então é um jogo de RPG tático se você tiver interesse, quando o jogo for sair acredito que vai ter um descontinho aí, tá bom? Então, porque geralmente a Steam faz isso. Vamos começar um novo jogo? Eu não conheço nada do jogo, eu lembro de ter jogado a demo, a demo tinha duas telas só do combate e nada da história, então o combate é bem tradicional de Final Fantasy Tactics, tá? Ah, legal! Olha só, sistema de ferimento então é legal porque se ele estiver ferido e eu colocá-lo no próximo combate, ele vai começar com alguma desvantagem, dando um HP a menos. Mas para recuperar do ferimento ele não pode ser usado no próximo combate, por isso que esse jogo tem a possibilidade de você ter muitos e muitos personagens no seu exército aqui. Vamos tornar uma experiência um pouquinho mais difícil do que o iniciante aqui. Uma coisa que eu gostei desse jogo desde a demo, eu tinha curtido isso, é o cuidado no desenho dos personagens. Tudo bem que é meio simples a animação em si, mas cada personagem foi desenhado de maneira única, né? Eu gosto disso, quando tem esse cuidado na criação dos personagens, principalmente nesse desenho da Capitã ali, como pode ver, tem uma pintura diferente do desenho ali do personagem em cena, né? Bom, o jogo dá para ver que é de uma desenvolvedora indie pequena justamente pela simplicidade nos gráficos. Não tem um trabalho de iluminação impecável, não tem nada... Por exemplo, os bonecos em cena se destacam do cenário, fica meio conflitante, eles ficam muito gritantes aqui em cena, né? Mas o que eles perdem nesse trabalho artístico um pouquinho mais refinado, lembrando que estamos em Early Access, eles ganham em customização e nas mecânicas do combate, tá? Então, pelo menos, há um ponto positivo nisso, tá? A animação, pela simplificação dela, a animação, ela parece ser do game maker, alguma engine free, né? Dá para perceber que não tem uma animação muito boa, né? Mas também é um RPG tático, a gente não pode exigir tanto assim, né? Um jogo que tem feito um trabalho excepcional na qualidade de animação, iluminação, a parte gráfica de RPG tático é o Grand Guilds, que tem vídeo no meu canal do YouTube, tá? Se vocês quiserem conferir, deem uma olhada lá. Olha lá, os ataques laterais causam mais dano do que os frontais, os ataques na retaguarda ainda mais. Então, uma coisa que eu reclamei do Grand Guilds é uma coisa que tem aqui, que é escolher a direção que o seu personagem vai ficar parado, olhando, porque isso vai definir a retaguarda e os golpes que os adversários vão dar em você, né? Então, o Grand Guilds não tem essa questão, e aqui tem. Bom, eu posso usar... Ah, ela é maga, mas ela não tem magia de ataque, eu achei que teria. Tá, se ela for se mover... Ih, caramba, ela anda pouco, hein? Não dá pra escolher outro personagem... Ah, não, é a vez dela. Você vai ficar paradinha aqui, e a outra, Anadine, que vai avançar e atacar. Ação de guerra é o golpe reforçado. Beleza, 29 de dano, bom, bom dano. Ah, o cara fugindo. Eu posso usar a cura nela, é, ótimo. Capitão, vai atrás do Afonso ali, ó. Ele não vai ter como escapar. E dar um golpe forçado nele. Ha, ha, 25. Não dá pra girar a câmera? Uma boa escolha, apesar de tardia. Legal, acabou logo. A gente focou no líder e encerrou a luta bem rápido. Como vocês podem ver, é um jogo bem tradicional de RPG tático, né? O que eu gostei é que tá em português. Isso que é legal. Na demo que eu joguei, não tinha o mapa mundi, só tinha os dois combates, então é legal ver como é que ficou esse controle da história do jogo. A jornada pode ser perigosa, devíamos parar na guilda local e contratar mais companhia para a estrada. Um recruta adicional ajudaria bastante. Ah, se eu clicar com o botão aqui, o Y, né? Ou o triângulo no Play 4, mas o jogo tá exclusivamente pra PC, a gente pode verificar a nossa tropa. E aqui você vai ter muitos personagens, é possível customizá-los todos, né? A gente tem que entrar na guilda, é isso que ele falou? Guilda, vamos lá. Então, aqui que a brincadeira começa. A gente pode até, inclusive, aumentar o nível, ó. Aumenta o custo do mercenário. Vou colocar nível 2 já. É, os nomes das classes aqui que a gente vai ter que se acostumar. Reparador, bruxo, mercenário, patife. O que é patife? Vamos pegar um patife aqui, vai. Seria legal dar um zoom pra ver o personagem mais de perto, né? Dá pra acostumizar bastante, cara. Puta, ainda bem que tem um sistema de nome aleatório, porque eu sou péssimo em escolher nome. Gostei desse, hein? Vavrena é ferro. Essa aí. Essa vai ser a nossa recruta. Legal. Como eu falei, o jogo, ele veio pra fazer com que você crie a sua tropa da maneira que você quiser. Você vai ter muita customização. Isso que é legal. Beleza, já recrutamos e vamos para a encruzilhada. A Nadine, que tal uma rápida revisão sobre os itens? Os itens não funcionam como a maioria dos jogos, então você provavelmente não deveria ignorar o tutorial. Legal o jogo explicar isso, porque a maioria iria pular esse tutorial. Então, não é questão de eu comprar 50 poções e usar 50 no combate. Eu tenho duas poções. Acabou. Então, se eu não usar, não significa que eu vou ter 4 no próximo combate. Eu só posso usar duas por luta. E isso é legal. Eu gostei disso, porque limita suas ações dentro do combate e faz com que você tenha que lutar mais estrategicamente pra poder sobreviver, porque chega uma hora do jogo que você tem o inventário muito cheio, né? E você consegue sobreviver a qualquer quantidade de inimigos. Isso é muito legal. Isso é um diferencial muito bom. Eu dou um dano baixo, mas eu roubo ouro na sequência. 100 de ouro roubado. Legal. Você vai olhar pro outro lado. Kiri, você tá vendo aquele alçapão? Acho que eles podem ter reforços esperando lá embaixo. Ah, aquela porta ali. Bem visto. Se um de nós ficar diretamente em cima dele, deve mantê-lo selado. Tá, é o jogo nos avisando desse tipo de opção aqui dentro do mapa, né? Tá, vamos dar um golpe sujo nele. Vai deixar cego. Beleza. Olha que legal. Golpe forçado pegou os dois personagens. Isso é bom. Eu não sabia disso, não. Nossa, já era. Um de seus aliados foi derrotado. Eles ficarão disponíveis na próxima batalha, embora terão ganho ferimento. Vai reduzir as estatísticas em 10%. Irá desaparecer após descansar por uma batalha completa. Ah, tá. É aquilo que a gente tinha lido lá no início, né? Consigo ouvir vozes abaixo. Não temos muito tempo para bloquear o alçapão. Eventos especiais que acontecem durante o combate exibirão o ícone de evento lá. Ah, ali, ó. Aqui no topo da tela tem os ícones das ações dos personagens. Então, eu vou conseguir fechar o alçapão a tempo. Eu vou conseguir, sim. Não, minha maga, não. Ela, não. Ela tem que ficar viva. Tá difícil esse combate, hein? Eu acho que a gente vai perder na primeira luta, hein? Puta, eliminamos dois. Ótimo. Eu gostei da ideia dos itens, cara. Sinceramente, é uma ideia muito boa. Nossa, já era. Não era o ideal isso acontecer, hein? É, dou um ataque em área aqui e elimino dois de uma vez. Essa vai ser minha sorte aqui nesse combate. Eu vou recuar um pouco. Puta, ainda bem que o cara errou. Ainda bem que o cara errou, hein? Caramba, sobrevivemos e com muito pesar, cara. Com muito trabalho, mano. Meu, não esperava isso. Não esperava um combate tão intenso assim, cara. Legal, tem o MVP da partida, cara. Ah, legal. Alguns eventos são temporários. Eles podem desaparecer no decorrer da história. Então, é bom clicar aqui e dar uma olhada no evento agora. Muito legal. Eu tô gostando da história. Tá bem simples, né? Começou com uma jornada bem básica, né? De levar um prisioneiro até um local, mas eles estão desenvolvendo um pouco a lore do jogo. Então, a gente começa a entender um pouco da burocracia e da corrupção em volta desses cargos, né? Quando o seu personagem tiver ganho a P o suficiente para comprar uma habilidade, um ícone será mostrado nos pés deles. O ícone estiver se movendo, significa que você pode aprender uma nova habilidade, que é o caso de todo mundo aqui. A Carrie, ela é mercenário. Então, ela ganha pontos para a classe de mercenário. Se eu tiver outro personagem também mercenário, os pontos que a Carrie ganhar, o outro personagem vai ganhar um pouco, uma parcela desses pontos através do aprendizado indireto. Então, todo mundo evolui junto, né? E acredito, o texto não diz, mas acredito que mesmo ele estando como backup, ele não esteja atuando na luta pelo aprendizado indireto, você vai evoluir os personagens reservas. Eu acredito que isso aconteça. Então, aqui na classe de mercenário, eu posso aprender o golpe potente ou o golpe mental. Uma coisa legal aqui da árvore, dá para perceber que eu posso cruzar, selecionar qualquer habilidade aqui que eu queira. Por exemplo, se eu aprender o golpe potente, eu não sou obrigado a ir no contra-ataque. Eu posso vir no especialista de saúde também, por conta do desenho da árvore de progressão aqui. Tem jogos que te limitam, fala. Se você for pela esquerda, você vai aprender só as habilidades da esquerda. Aqui não, aqui te dá a liberdade de selecionar qualquer caminho. Isso é legal, essa liberdade toda que o jogo está dando para você. Cara, gostei desse jogo. Eu acho que a história tem se desenvolvido bem. Lembrando que está em Early Access, então mais mecânicas poderiam ser implementadas. Mas eu acredito que o produto final aqui, uma boa base do jogo já esteja apto para você. Então, se vocês tiverem interesse, o jogo está na Steam. O jogo foi cedido por mim pela desenvolvedora. Eu queria novamente agradecer. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a apresentação do jogo aqui de Phil Seal. A Marca dos Arbitrários. O jogo está bem interessante. Segue bastante os moldes de RPGs táticos, bem tradicional. Só que a parte de customização está muito boa. Tem muita coisa para fazer. E eu pretendo jogar mais desse jogo. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Aproveita e se inscreve no YouTube lá. Tem vídeo novo de segunda ou sexta-feira. E sigam o canal aqui na Mixer, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu! E aí